Eu chamo-me Patrícia Fonseca, tenho 43 anos, sou casada e mãe de três filhos. Sou engenheira agrónoma de formação e no último ano do meu curso, integrei a equipa técnica da AgroGES, consultora agrícola, liderada pelo professor Francisco Vilejo e pelo engenheiro Armando Zinato Pinto, com quem tive o prazer e a honra de trabalhar. Mas resido há 17 anos em Santarém. Desde então, tenho trabalhado na Associação dos Agricultores do Ribatejo, onde trabalho de perto com os agricultores, não apenas da região, mas também de outros pontos do país, o que me levou a conhecer a realidade da agricultura nacional e também regional. Apesar de independente, resolvi aceitar o desafio do CDS de me candidatar como deputada pelo Distrito de Santarém na coligação Portugal à Frente, porque acredito que a minha experiência profissional e o meu trabalho poderão ser um bom contributo não apenas para a região, mas também para todo o país. Apesar de是啊 Apesar de 생각 Tchau, tchau.